Desafio 2018, voltei, depois o Marcelo Rezende morrer, fui embora para o Paraná apresentar Balanço Geral E aí a Record me chama para fazer Balanço Geral amanhã Novo desafio, a gente chega na cidade, como São Paulo a gente não sabe como vai ser, né, a nossa vida E hoje, graças a Deus, a gente anda nas ruas, o povo vem falar com a gente, assiste o programa Abraça a equipe na rua Então gente, eu quero só agradecer o carinho de vocês E eu recebi esta foto nas minhas redes sociais, no Instagram do Bruno Peruca Eu fiquei muito feliz em receber a foto desta família, tá, e queria compartilhar com vocês esse momento A Shirley mandou assim, olá Peruca, tudo bem? Minha avó é muito sua fã Dia 20 de outubro ela faz 83 anos, como eu recebo muitas mensagens Aí eu vou vendo, às vezes demora um pouquinho para chegar naquela mensagem que a pessoa enviou Mas o Peruca vê, tá? Então dia 20 de outubro, a Dona Celina fez 83 anos E aí eu quero, atrasado, mandar um beijo para a Dona Celina, para a família dela Desejar muito e muitos anos de vida E te agradecer, Dona Celina Porque ela falou assim, ó, a minha avó gosta tanto de você, Peruca, que ela fez uma camiseta Com o Ludo da Record e embaixo o Bruno Peruca com a sua foto E ela assiste todos os dias o Balanço Geral amanhã E ela é muito sua fã Queria que você mandasse um beijo Então, ó, beijo, Dona Celina, para a senhora Muito obrigado pelo carinho da audiência da senhora Sem a senhora, sem o povo de casa Peruca não fica no ar, o Balanço Geral amanhã não acontece, tá? Então, muito obrigado, de coração Obrigado mesmo pelo carinho de vocês Porque a gente chegou sem saber o que ia acontecer, né? E graças a Deus o povo está assistindo, está vendo o balanço Está, né, retribuindo desta forma carinhosa Como a Dona Celina com a camiseta lá com a foda do peruca Fazendo assim, o tamo junto Tamo junto, desde o Paraná fazer o tamo junto Dona Celina, beijo para a senhora Sinta-se abraçada por mim e por essa equipe Em forma de gratidão pelo carinho da senhora, viu? Tá bom? Vamos que vamos A gente não podia deixar de mostrar essa foto aqui para você E agradecer você, telespectador Que nos assiste todos os dias Assim como a Dona Celina e a família dela, tá? Ô Shirley, recado, chegou aqui o peruca, viu? Muito obrigado, tá? Tchau, tchau